A Corpo e Forma, exatamente. Corpo e Forma, dois endereços pra você, comprando sábado das 9h às 17h e domingo das 9h às 17h também. A Selma, Serma, vai vender super barato mesmo, é pra conferir porque é demais mesmo. A promoção vem pra cá, olha só. Biquíni, várias cores cítricas por quanto? 1.500. 1.500 cruzeiros, veja só as cores aí, 1.500 cruzeiros cada um. Veja só o Necessaire pra você, quanto cada Necessaire? 1.500. 1.500. E detalhe que você pode levar seu caixinho de uva assim, vai na festa, você leva o Necessaire, pintou a festa, opa, o caixinho de uva, leva e vai embora. Opa, vai embora com o Necessaire. Ninguém percebeu que você levou o caixinho de uva? É super útil, não é? Certo, Serma? Vem cá, cada peça aqui? 1.500. 1.500 fazendo conjunto com o topzinho aqui, olha só. 1.000. 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 500 cruzeiros. Fiz o 500, eu não tenho peça mais caro que 500. Não tem peça mais cara que 500 cruzeiros. Nada. A não ser aquilo que ele já mostrou que foi o biquíni, né? É. 500 cruzeiros cada bermuda, olha só os topzinhos aqui por quanto? 500. 500, eu nem vou mais repetir o preço. Não é justo, nem é justo, não é justo. Imagina, fazer você gastar a sua vó. Obrigado, Bonaca. Quanto a camiseta? Você sabe em casa, eu já falei Repita aí em casa, vamos lá, um, dois, três Isso, 500 cruzeiros cada uma 500 cruzeiros 500 cruzeiros cada uma Selma, se comprar bastante Você vai dar um descontinho especial em cada peça? Boa, então tá bom Vai sair 500 Tá zoando com a gente Imagina, 500 Se comprar umas 10 peças, você vai fazer 5 mil mesmo? Claro Só no desconto 500 cruzeiros, olha só Regata também, 500 cruzeiros Tudo, tudo, tudo 500 cruzeiros, 500 cruzeiros Com bicicletinha João Cachoeira, 110 Nitaim e Rua Topaz no 344 Na Climação Corpo e Forma Vendendo super barato